Vamos até Campo Grande, agora com os destaques da CBN, essa emissora que compõe o Grupo RCN, onde está lá o Matheus. Bom dia, Matheus. Qual é o destaque de hoje, nesta quarta-feira? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Olha, Israel, a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul emitiu uma nota de alerta para o Estado, informando que existe um policial fake que está ligando para estabelecimentos comerciais em nome da PRN. De acordo com o informativo, esse golpista se identifica como Hermínio Cipriano para os comerciantes e ele pede doações para uma suposta campanha social em nome da PRN. O telefone que ele está usando nos golpes tem o DDD 51. A PRN ressalta que se trata de uma tentativa de golpe e a campanha é falsa. Além disso, esse homem sequer é policial federal. Todas as campanhas e ações oficiais da Polícia Rodoviária Federal são informadas pelo canal oficial de comunicação do órgão, que é prf.gov.br. Então é bom a gente ficar sempre atento para evitar esses golpes, né, Israel? Com certeza, meu amigo Matheus. Olha só que absurdo, hein? Cada dia um golpe diferente que vem sendo aplicado e as pessoas, infelizmente, não ficam atentas e acabam caindo no golpe. Ô, Matheus, mudando de assunto, meu querido, vamos falar de tempo e temperatura. Como é que amanheceu aí a nossa queridíssima cidade morena? Olha, Israel, ontem amanheceu friozinho, tinha previsão de chuva para a tarde e a noite, mas infelizmente não choveu. Hoje já amanheceu quente, já está bem mais... O sol já apareceu, já está mais forte. A mínima hoje é de 22, a máxima mais de 30. Então hoje está quente aqui na capital. Então...